Eu não queria, eu vou me avisar Madruga da fria, soma, festeira E noite de dia, esta vida vazia Seja minha Se você pudesse, um dia serei Se você soubesse o que ia acontecer Eu tenho santa e meias Vem, vai, toma Eu quero ver aí vocês, quero ver E o meu coração sentiu Eu já me entreguei de mar Não mereço as minhas A palavra que eu sei Me faz, me faz, me faz Vamos melhor Eu não existia, já sabia, já queria Eu desejava, sonhava Tanto, tanto, tinha ter Um amor como você Pronto, todo dia inteiro Sua companheira pra levantar-me Saudar-me Juntar com a solidão E pra procurar o coração Eu só não queria, não queria amistar Madruga da fria, soma, festeira E noite de dia, esta vida vazia Se você pudesse, um dia serei Se você soubesse o que ia acontecer Tô no parque do meuzinho, você tem três Eu virei vocês, cheguei vocês, cheguei vocês Foi amor Tô no parque do meuzinho, você tem três E o meu coração sentiu E o meu coração sentiu Tá lindo Eu te amei E ninguém tem mais Mereço as minhas Mereço as minhas